A gente começa a edição de hoje falando da revolta dos moradores do conjunto habitacional Cláudio Norsinti em Aracatuba. Eles estão isolados depois que a entrada do bairro foi bloqueada. O bairro fica ali às margens da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, onde está a repórter Michele Bacilar. Michele, bom dia pra você. Tô vendo aí que não tem como passar mais por aí, né? Bom dia, Casa Grande. Bom dia pra você que acompanha a gente. Gente, é isso mesmo, Casa Grande. A situação tá complicada, é até meio confuso, mas a gente vai explicar direitinho o que acontece aqui no bairro. O Marco Leandro vai mostrar. É que esse bairro aqui sempre teve acesso direto, por rua simples mesmo, à rodovia Eliezer Montenegro Magalhães. Só que na sexta-feira, o DR interditou essa via aqui que dá acesso à rodovia. Eles construíram, olha só, vocês vão ver agora, uma valeta mesmo. Eles fizeram um buraco aqui pra que o pessoal não passe mesmo, porque segundo eles, isso é uma medida aí de segurança. Não pode ter acesso direto de ruas do bairro à rodovia diretamente. Mas o único acesso que tem aqui mais próximo fica por essa via aqui, olha só, cheia de barro, cheia de terra. Só que é contramão passar por aqui, então não dá pra fazer esse retorno. O próximo acesso, vocês estão vendo, lá no fundo tem um ônibus passando, esse acesso dá à rodovia Eliezer Montenegro Magalhães. Mas quem mora nesse bairro tem que dar volta lá por outro bairro, que é o Morada dos Nobres, pra conseguir ter acesso à rodovia. Só que isso tá gerando um problemão para os moradores. Esse não é o único acesso, só que seria o mais próximo. Eu vou conversar com o Carlos agora, pode vir aqui. Carlos, que é o morador aqui do bairro, sempre foi desse jeito e de repente mudou. É, mudou pra pior, né? Agora fizeram essa valeta aí, esse murundum de terra, agora a gente não pode nem ir pra pista, nem quem tá na pista vem pro bairro. Ficou muito difícil, tá cada vez pior pra nós e a gente precisa de ajuda aqui. E aí passar por aqui é contramão, não pode? Não pode, não, é contramão, aí vem carro pra lá, vem caminhão, vem ônibus, é perigoso, tem ônibus escolar também, idosos, gestantes, então é muito perigoso. E o acesso seria lá no Morada dos Nobres, fica bastante longe? É, Morada dos Nobres, cortar o Nobreville pra chegar aqui no nosso bairro, não tem condições. Tá horrível pra nós aqui. E essa mudança foi aí feita sem aviso pré? Sem aviso, sem sinalização, é perigoso um carro, uma moto cair aí dentro, machucar as pessoas e nós estamos nessa situação. Ok, Carlos, obrigado pelas informações. Viu, Marcelo, é complicado, né? Tem outro acesso aqui, que o bairro fica entre dois acessos aí pra rodovia Eliezer Montenegro Magalhães. E a gente vai num outro acesso que fica um pouco longe daqui. Daqui a pouquinho a gente volta pra mostrar qual que é a outra alternativa e qual que é o problema dessa outra alternativa que os moradores têm, Casa Grande. Combinado, então. O Michel vai pegar nossa viatura, vai até o outro ponto. Só um detalhe que eu queria destacar é o seguinte, pessoal. Esse trecho da rodovia foi aquele que passou por duplicação, que deu uma longa demora até que fosse entregue. O que não pode acontecer é o seguinte, eles fazem a entrega da rodovia, mudam a forma como as pessoas fazem o acesso por conta de leis e regras de trânsito, mas se esquecem de entregar tudo completo. Eles deveriam ter feito a mudança, sim, por conta de segurança, mas pra isso tinham que ter dado aí uma alternativa pra esses moradores. Michele Bacilar, daqui a pouco volta ao vivo aí de Aracatuba. Obrigado pela participação por enquanto, Michele. No comecinho do jornal, eu tava mostrando pra vocês a situação dos moradores do Conjunto Habitacional Cláudio Norsinti em Aracatuba. O acesso ao bairro foi fechado, a gente tava mostrando, a Michele Bacilar falou que voltaria agora pra mostrar a alternativa que a população tem pra conseguir continuar o trajeto. E tô vendo que esse desvio é bem ruim, né, Michele? Complicado, hein, Casa Grande? Vocês tão vendo, o caminhão passou aqui agora, levou um susto, porque o acesso é bastante complicado. A gente tá no outro ponto, que é uma outra alternativa, que é um acesso que, na verdade, segundo os moradores, eles me contaram, que eles mesmo construíram aí esse acesso, essa marginal aqui, com o tempo, né, os carros iam passando pelo mato e foi indo, foi indo, e acabou se transformando nessa via de terra aqui, só que tem árvores aqui, não é um local adequado, não é muito regular. O Casa Grande até comentou aí sobre a duplicação, que a Eliezer foi duplicada, só que isso aqui não foi adequado, não. Tem um acesso ali mais pra frente, que o Marco Leandro vai mostrar agora, olha só, ali mais pra frente, é o próximo acesso que os moradores teriam. E eles podem, eles passam por aqui, só que o asfalto foi pra lá, não chegou aqui e tá nessa situação complicada, só que tem gente que vem na contramão pra conseguir entrar no bairro, porque não tem mais aquele acesso que nós mostramos agora. E agora a gente vai, hoje de manhã, agora de manhã, o secretário de Planejamento Urbano e Habitação aqui de Araçatuba, esteve aqui no bairro Cláudio Norsinti pra ver a situação, já que os moradores reclamaram demais, e a gente conversou com ele, você vai acompanhar agora o que ele falou durante a entrevista. Nada disso teria ocorrido se na época da duplicação a prefeitura tivesse apropriada as marginais, e a obra teria que ser feita completa. Ela seria feita completa como foi naquele trecho ali da rotatória, ali naquele viaduto ali com a 463, até o cemitério lá do Roseli. Aquela parte foi toda desapropriada as marginais, foram feitos acessos à rodovia, tudo dentro da normatização do DR. No caso aqui, como não foi feito as marginais, o que o DR fez hoje foi abrir essa vala aí como medida de segurança pra não dar acesso das ruas diretamente na rodovia. Pois é, só que essa interdição aí que o DR fez foi feita sem aviso, não tem sinalização, tá complicado. O secretário também disse que agora não sabe se vai ser o DR ou a prefeitura que vai resolver essa situação de construir essas marginais pra dar acesso à rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, Casa Grande. A gente também entrou em contato com o Departamento de Estradas de Rodagem, que apenas informou que os acessos irregulares durante a duplicação foram fechados, esse foi um dos últimos a ser fechado agora, só que não informou se, por exemplo, essa marginal aqui de terra, feita pelos próprios moradores, vai ser adequada, e se toda essa situação vai ser adequada, e se a responsabilidade é mesmo do DR ou da prefeitura. A gente continua acompanhando essa situação, porque do jeito que tá, não dá pra ficar, né, Casa Grande? Exatamente isso, Michele, é muito fácil. Vai lá, faz a obra, demora uma eternidade pra entregar, quando entrega, entrega tudo capengando, tudo pela metade, porque não tem como fazer o acesso agora. Não adianta fechar, apontar o problema, e fechar o problema e achar que jogou debaixo do tapete. Tem que mostrar a solução, o que o DR não tá fazendo. Michele Bacelar continua acompanhando esse caso, e conversando com os moradores pra mostrar pra gente aí, ao longo dos próximos dias, a situação no bairro Claudio Norsint, em Aracatuba. Obrigado pela participação, Michele, bom dia pra você.